Hoje, para se conectar ao mundo, a gente precisa de internet. No Brasil, durante a quarentena, o uso da internet aumentou em quase 50%. Mas e quem tem dificuldade de acessar a internet? Como fica? A minha percepção como morador de favela e internet na favela é horrível, porque você só tem duas opções. A outra é horrível, não tem para onde fugir. Para você subir um story na internet, você precisa levar duas horas, sendo que, para pessoas de bom sucesso, leva cinco segundos para subir um story. E fora que eles pagam uma coisa muito mais barata, com um limite de internet muito mais alto. Eu moro no Complexo da Maré, especificamente na Nova Holanda. E aqui a gente fica refém de um mesmo serviço de internet, todo mundo, porque a gente só tem ele. E a manutenção dele é muito ruim, a qualidade desse serviço é muito ruim. E aí acaba que isso prejudica a qualidade do nosso trabalho, né? Um bom exemplo é que esses dias a gente estava carregando cerca de umas 50 fotos, uns três vídeos. Eu comecei a carregar eles em umas sete horas de noite e eu só consegui terminar de subir todos esses arquivos às duas horas de manhã. Isso também reflete sobre o nosso dia a dia como home office dentro das periferias e favelas. E eu acho que é muito bom refletir sobre isso, né? O censo mais recente da Maré mostrou que em 2013, menos de 37% dos domicílios na região tinham acesso à internet. Em comparação, no mesmo ano, o IBGE apontou que na região metropolitana do Rio de Janeiro eram 56% de domicílios com acesso. Mais recentemente, em 2018, os números da região metropolitana do Rio subiram para quase 90% de acesso à internet. Mas como é a qualidade desse acesso? Eu sou a Pamela Carvalho, moradora do Parque União aqui na Maré. E a internet tem sido um dilema, uma questão, nesses últimos tempos, durante a pandemia. Porque várias operadoras de internet não instalam seus serviços em favelas do Rio de Janeiro. Alegando que são áreas de risco, que estão fora da área de cobertura do atendimento daquela operadora. Que uma outra operadora vai instalar esse serviço e acaba que a gente fica sendo jogado de um lado para o outro. Para solucionar, para sanar um pouco essa questão, várias pessoas na favela acabam compartilhando a sua internet umas com as outras. O que é super positivo, mas que reduz um pouco a qualidade da internet. Mas o Maréense é um povo de resistência. E com novos desafios, criamos também novas possibilidades. E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Carla, sou moradora do Parque União aqui no Complexo da Maré. E há muito tempo eu uso a internet para promover minha imagem. Tanto para trabalho, quanto para levar entretenimento para outras pessoas. Acabar sendo uma figura pública aqui da favela é muito importante para mim. Porque eu consigo ser a ponte de comunicação. Dentro desse período de pandemia, eu usei a minha internet para poder divulgar a outras pessoas. E isso foi muito gratificante. Porque a maioria das minhas divulgações foi de gente que é daqui da favela. Olá, Rafael. Eu tenho 20 anos. Sou morador do Complexo da Maré, aqui na Nova Holanda. Eu produzo conteúdo para a internet já tem uns 6 anos. E durante essa pandemia, eu tive que meio que achar uma nova forma de produzir um conteúdo para a internet. Que eu ficasse mais em casa. Porque a maioria dos outros conteúdos eu fazia uma coisa muito externa. Foi aí que eu conheci o TikTok, que é uma rede social que tem bombado muito durante essa quarentena. Foi aí que eu voltei a produzir os meus vídeos cômicos. Só que voltado para uma coisa que fosse mais em casa. Que fosse para a situação que a gente está passando. Só que de uma maneira mais descontraída. E depois de 3 meses, eu consegui mais de 100 mil seguidores no TikTok postando esses vídeos cômicos. É isso, gente. Até o próximo Por Dentro da Maré.